Vou contar-lhe uma história, um fato acontecido Com o profeta desta era, lá nos Estados Unidos Ele estava na floresta, quando contemplou o quadro Um esquilo assustado, e com o olhar desesperado Pulava de galho em galho O profeta vendo aquilo, procurou saber a causa E olhando mais em cima, estava uma grande águia Parada ali em silêncio, estava o ar cheirando Com seu olhar tão tranquilo E com o barulho do esquilo Ela não estava se importando Logo ela deu um salto E para as alturas voou Movendo suas grandes asas Criadas pelo Senhor Foi ficando tão pequena Até que desapareceu O profeta contemplava E com os olhos laços de água Ele agradecia a Deus Isto trouxe uma mensagem Ao seu humilde coração Este quadro tão formoso Aponta para nós cristãos Temos duas grandes asas Que são as escrituras Bem seguros e tranquilos Sem se importar com os esquilos Voaremos lá para as alturas Mas o pude